Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, esse será um vídeo de notícia bem rápido aqui, que o Sensor Pass do Star Wars Brother Front está gratuito, está com zero, tá ligado? Com valor zero. Ainda não tem aqui o tipo, é, válido até de etal. Então, mano, corre e pega de uma vez, porque não sabemos até quando estará com valor zero. Lembrando que o jogo também está em promoção, que é o Star Wars Brother Front Ultimate Edition. Ultimate Edition, pelo que eu creio, já tem todas as DLC. Então, se você comprar aqui, já vai vir com o Sensor Pass, já vai vir com tudo. R$16,35. Lembrando que ele também está no voucher do EAX. Então, mas você que tem o jogo em mídia física, por exemplo, o jogo em mídia física, a versão base dele. Então, aproveita e pega o Sensor Pass que está gratuito, está com zero de valor, beleza? Então, esse é o meu canal, galera. Seja muito bem-vindo aí. Deixe um comentário, se inscreve, faça qualquer coisa que você tiver a fim, tá ligado? E tamo junto. Estamos com uma meta aqui no canal, galera, que eu acabei fazendo aí, de tantas pessoas me pedirem, eu fiz uma apoia-se para o canal. E sem eu divulgar nada nos vídeos, já temos um apoiador, mano. É o Rafael aqui, eu não vou ficar divulgando dados pessoais aqui, mas eu vi ali, é o Rafael, já me apoiou com R$10, tá ligado? Então, a primeira meta do canal que nós temos aqui é uma webcam. Uma webcam com mais ou menos R$150, eu acho que dá para comprar uma webcam maneira aí, com uma qualidade bem bacana, tá ligado? Então, é isso daí, galera. Quem quiser dar uma ajudinha aí com R$5, alguma coisinha assim, R$10 e tal, sei lá, você que sabe, tá ligado? Para a gente comprar uma webcam, para a gente fazer live aí, ao vivo, trocar uma ideia maneira. Porque, por enquanto, eu estou fazendo live com o celular. Com uma webcam, seria melhor, porque eu faria direto do PC, tá ligado? Com mais opções, até mais bacana para a gente fazer, beleza? Então, é isso aí, galera. O link vai ficar na descrição aí. Tamo junto, valeu, é nóis e fui! E aí